Bom dia, bom dia para as minhas companheiras, para os meus companheiros. E hoje nós vamos fazer um veja super fácil, rápido, entendeu? Muito simples de fazer, você tem todos os ingredientes aí na tua casa. Olha como que ficou este pano, gente. Eu passei na parte de cima do meu azulejo, perto do fogão, onde fica bastante gordura, né? Porque o meu sugar quebrou, então ele estava bem sujo e eu mostrei para vocês o meu veja que eu faço aqui, tá? Se você quiser, gente, vocês podem fazer até para vender também, que vocês ganhem aí um dinheirinho aí, legal aí. Segue o vídeo que eu vou mostrar para vocês essa misturinha milagrosa, que vocês vão adorar e depois vocês vão me dizer, ok? Segue o vídeo. Mais uma receitinha caseira da Marcia, super fácil de você fazer, um desengordurante. É, pessoal, super fácil. Você vai usar, pessoal, 200 ml, 300 ml de água, 200 ml de vinada de álcool. Você vai usar 10 ml de água. Você vai precisar de 2 colheres de qualquer shampoo. E eu vou utilizar 3 colheres de sopa de álcool em gel, tá? Tá? Então vamos lá pra nossa misturinha, gente. Vamos lá. O que nós vamos colocar aqui primeiro? Aqui nós estamos com a nossa vasilha. Vou estar utilizando a água. O vinagre. E vou dar uma mexida. Tá? Gente, eu tô usando o shampoo do meu filho, mas é porque o meu shampoo eu faço caseiro, né? Então eu vou usar, gente, uma colher de shampoo dele. Tá? Que shampoo, mas na realidade, como essa colher aqui é grande, né? Então uma colher dá, tá bom? Você mexe, mistura bem. Olha, gente, ele fica até uma zozinha já. E na realidade, gente, nem precisaria colocar o amaciante. Pra dar um cheiro. Porque esse aqui é um shampoo muito bom, né, gente? Se vocês colocam um shampoo que já tem... Que já tem cor, que nem esse aqui, não precisa colocar. Tá? Mas eu vou colocar, mostrar pra vocês que é só uma dezinha dele só. Né? O cheiro já fica bem mais forte. Tá? Eu tô usando o shampoo dele, gente, porque o meu shampoo que eu uso é o meu shampoo caseiro, né? Então, não ia funcionar. Vou colocar uma... Duas... Três... Tá? Você vem aqui... E eu vou fazer o teste pra vocês, viu, gente? Pra vocês verem que esse verde é limpa. Tá? Esse verde aqui, pessoal, você pode até fazer pra você vender. Tá bom? Agora eu vou... Vou colocar aqui no meu borrifador. Porque você pode fazer pra vender, gente, porque o vinagre de álcool é baratinho, gente. A gente paga com essa espuma aqui. A gente paga... Tem dia que tá noventa centavos o vinagre de álcool. Ó. Agora eu vou pôr aqui. Eu vou me preparar aqui, gente. Eu vou passar no meu azulejo. Que tá bem sujinho. Tá? Vou pegar um pano limpo e vou mostrar pra vocês, tá? Espera aí só um minuto. Eu tô bem aqui em cima. Do meu... Na minha pia. Tô com o meu borrifador. Ele tá bem amarelinho. Bem sujo na parte de cima. Eu vou borrifar, gente. É branco, né? Então... Não dá muito pra vocês verem. Não dá muito pra vocês verem. Mas eu vou passar aqui. Ó. Tô com esse pano, gente. Limpinho esse pano. Pode ver que tá limpinho. Não tem nada de sujeira. E eu vou passar pra vocês verem. O pano. Pra vocês verem como que solta essa gordura, gente. Ó. Na parte de cima, gente, fica gordura. Olha, gente. Olha aqui. Só o pano, hein? Só o pano. Vou passar mais um pouco. Tá? Agora vou virar o pano aqui, ó. Vou virar o pano. Tá? E você vai passando. Normalmente, a gente usa... Uma esponjinha, né? Mas pra você ver, gente, que só um pano solta. A gordura. Tá? Ó. Gente. Você pode ver, ó. Ó. Ah. Ó, gente. Você vê que tá sujo, meu. Abrete. Olha. Olha aqui. Deixei essa parte aqui, ó. Olha, gente. Ó. Tá? Tá aí o teste pra vocês verem. Olha. Olha aqui. Nem brilho fica, né? Ó. Mostrando, pessoal. Pra vocês verem. Que o danadinho limpa. Se você quiser colocar duas colheres de shampoo, até três colheres, vocês podem colocar, gente. Eu não coloquei porque aquele shampoo é do meu filho. Aquele shampoo é muito caro, gente. Paguei 14 reais. Eu achei que eu tinha ali do meu ali, mas não tinha não. Não tinha shampoo caseiro, gente. Ó. Olha, gente. Perfeito. Essa receita. Eu acho que o danadinho limpa. Eu acho que o danadinho limpa. Eu acho que o danadinho limpa. Obrigado.